Olá, amigas e amigos do Campo e da Cidade. O valor bruto da produção ou PIB agropecuário de Goiás para 2020 está estimado em 56,9 bilhões de reais, conforme a última atualização feita pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. Com este número, Goiás passa a ser o quinto estado na produção dos valores da agropecuária brasileira. O Brasil vai produzir neste ano de 2020 um PIB agropecuário na faixa de R$ 703,8 bilhões. Em Goiás, a agricultura terá um crescimento de 38,2% em relação a 2019 e a pecuária terá um crescimento de 18,7% em relação também ao mesmo período do ano passado. É isso aí, você está convidado para a próxima edição. Até lá e um forte abraço!